Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez vamos falar sobre uma série da Videobrinquedo que... Ai, não é nada boa. No caso é a Escolinha de Princesas que originalmente era vendida como DVD. Só que essa série também passou na TV e... É até ruim falar isso, que a Videobrinquedo ganhou reconhecimento pra passar na TV. O que eu não acho que seja uma coisa boa. Mas falando deste episódio em si que a gente viu... Ele é um exemplo bem claro de algo que a Videobrinquedo faz, que é... É pra crianças, então vamos fazer algo da maneira mais preguiçosa possível. A gente não precisa colocar esforço nenhum. Você já começa vendo os designs que são cópias de princesas da Disney e... Ah, mas eles só estão usando o design mais famoso, não é exatamente uma cópia. Tá. Você poderia usar isso. Mas daí tem a Jasmine, que literalmente é uma cópia direta do design. Então essa desculpa não funciona. A gente só tem duas princesas que são um pouco originais aqui. Mas a maneira que o episódio é escrito não faz você lembrar muito delas. Eu acabei de assistir e eu lembro muito pouco sobre cada uma delas. Geralmente eu começaria falando da animação, mas... Existe algo que é visualmente ruim dessa série, que não é nem a animação em si, mas é os designs. As princesas elas são cópias, como eu já disse, mas... A maneira como o rig delas foi montada é muito, mas muito preguiçoso. Elas têm um vestido longo pra quando elas vão caminhar, simplesmente o animador estica o vestido e depois coloca pra cima pra simular o efeito que elas estariam andando, que fica muito, muito notável. Só que o que mais me incomodou foi o rosto delas. Elas têm uma boca que parece que foi feita no pente, em dois segundos literalmente, porque tem pouquíssimos frames. Eu lembro agora a personagem lá, que é pra ser a Malévola, que literalmente o design é bem, bem cópia mesmo. Ela tem uma boca que o fundo da boca dela é cor de pele. Eles parece que só pegaram os lábios, colocaram lá e não fizeram pra se conectar com o resto do corpo dela. Então fica lá a boca com cor de pele e é muito notável. Se você quer fazer designs de humanos em um universo como esse, então ao menos tente fazer eles parecerem um pouco mais humanos. O resto da animação eu não tenho muito a comentar. É simplesmente animação em flash mal feita. Movimentos extremamente preguiçosos, robóticos, mal pensados ou simplesmente não revisados. Só que a animação não é a pior das coisas deste episódio. E sim, as inconsistências. O episódio começa com as personagens acordadas de noite e daí a Branca de Neve lá pega um galo. E o galo daí canta. Daí a cópia da Malévola vai lá e todas fingem dormir. Depois falam pra Branca de Neve que quase foram pegas por causa dela. Daí no dia seguinte nós temos a exposição. As personagens literalmente falam que elas estão naquela escola porque elas querem ter a chance de participar de um conto de fadas. Tudo bem. Parece até uma história que você poderia contar em uma série. Onde a gente veria as personagens aos poucos ficarem parecidas com suas versões dos contos de fadas. Ou como elas são realmente fora dos contos de fadas. Só que não é isso que eles fazem. Elas veem o almoxarifado mágico que está aberto. E daí entram lá e tem um monte de coisa de contos de fadas. E elas não sabem que aquilo é do conto de fadas. Então os contos de fadas não realmente existem ainda. Elas querem participar do conto de fadas que vai existir. Isso é algo de descendentes. Por exemplo, de anos em anos a Branca de Neve tem que mudar no conto de fadas. Não. Fica muito mal explicado. Também é um dos casos em que para o plot funcionar você tem que fazer seus personagens serem burros. Quatro das princesas tocam na agulha da roda de fiar que faz elas dormirem. Só que a maneira que cada uma toca é tão forçada. A primeira princesa que toca é até entendível. Você poderia fazer de duas terem tocado depois. Não ficaria tão forçado. Mas daí você tem que fazer mais duas princesas tocarem. Só faz ficar estúpido. Eu também não gosto do final desse episódio. O espelho mágico lá diz claramente que precisa de um príncipe para poder quebrar o encanto. Mas por algum motivo o galo do começo do episódio funciona. De novo, não é muito bem explicado. E no final elas vão dormir com a personagem que ficou acordada e teve que resolver a situação falando que está com sono. E as outras dizendo que não estão com sono. E o galo está com um barbante em volta do bico para não cantar. Isso é uma daquelas coisas que quando você vê você sente raiva. Assim como eu sinto raiva de Jaral por ser preguiçoso na animação. Aqui eu sinto raiva só de ser preguiçoso na história. Ter tantas inconsistências. Ter tantos problemas. E esse é o primeiro episódio. Não tem desculpa para eles não colocar explicações de algo no primeiro episódio. Aliás, eu vou terminar meu ponto com uma curiosidade dessa vez. Essa série foi exibida em DVD, como eu já disse. Se na TV é aberta. Só que ela também está disponível no canal da Jovem Pan Kids. Disse eu nem vou comentar. Só pensem um pouco sobre isso. Cara, Jovem Pan Kids. Que coisa deprimente. É como você lembrar que o canal da Videobrinquedo agora não se chama Videobrinquedo. Se chama Crianças Inteligentes. Porque eles tentam fingir que não são a mesma companhia. Embora eles tenham tudo da companhia antiga. Acaba funcionando de uma forma de que isto é um desenho de comédia. Logo, se eu fizer uma piada, tá bom. Eu não preciso fazer algo que seja bom. Eu não preciso fazer um desenvolvimento de personagem. Eu posso chamar uma roda de fiar de bicicleta ergométrica. Não é uma coisa super engraçada. Um troço de uma roda só que nem tem assento. As crianças acharem que é uma bicicleta. Então é, fica essa coisa forçada. Eu nem lembrava. Como você falou. Eu terminei de ver. Eu acabei não lembrando certas coisas. Porque é muito mal feito. É muito esquecível. Então eu não lembrava do espelho. Mas aí é, o espelho vai consultar o banco de dados. E aí fica numa tela de loading. E aí dá erro. Porque todas as crianças que usam os celulares que tem muito mais memória do que os computadores que fazem isso. Que nunca experimentaram de verdade. Passar não sei quanto tempo procurando alguma coisa pra depois dar erro. Vão achar super engraçado essa piada que não funciona há pelo menos 15 anos. Então é, é uma coisa não só fraca. É uma coisa fraca que não funciona e que foi mal feita. Que vai continuar não funcionando e sendo mal feita com a desculpa de... É uma piada. Então tá bom. Aquelas saias delas andando. Meu Deus, aquilo me irritou tanto. Porque você acaba prestando atenção. Porque é o único movimento que tem. Até os movimentos da mão delas são muito poucos. Comparados com a saia só indo pra cima e pra baixo. E não é. Eu tenho certeza que quando as pessoas verem a imagem aí, você vai dar pra ver. Não é só a saia levanta um pouquinho. Ou a saia tal. Não. É um semicírculo. Indo pra cima e pra baixo. Violentamente. Quase como se fosse um daqueles personagens de ficção científica. Que em vez de ter a metade de baixo do corpo, tem um disco voador. É praticamente isso. Então é... Isso é muito ruim mesmo. É... Eu tenho quase certeza que é escola de princesinhas, na verdade. Porque eu quase falei escolinha de princesas também quando eu tava gravando o meu ponto. Porque parece um nome muito mais viável. Mas não. É porque elas são princesinhas. Elas não são as princesas da Disney. Elas não são princesas de verdade que alguém pode vir aqui e dizer Olha, essa Zada é uma cópia da Jasmine. Não. Porque a Jasmine era uma adolescente. A Zada é uma criança. Então ela tem que ser uma princesinha. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa horrível, horrível. Mas é isso. Não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal. E por hoje é só.